Olá, hoje no Ligado em Saúde vamos conversar sobre o glaucoma, que é a terceira causa de cegueira no Brasil. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Você vai ver que na maioria das vezes, o uso de um medicamento em forma de colírio pode ser suficiente para controlar o problema. Mas se o glaucoma não for descoberto a tempo e tratado corretamente, pode levar à perda da visão. Nós vamos mostrar quem tem mais chance de desenvolver a doença, como usar o colírio de forma correta e em que casos a cirurgia é a opção mais indicada. É agora! E quem vai explicar tudo pra gente sobre o glaucoma é o chefe da oftalmologia do Hospital Federal da Lagoa, Misael Augusto Pinto. Tudo bem, Misael? Tudo bem, Marcela. Como vai? Obrigada pela sua presença aqui hoje. Misael, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença neurodegenerativa que acomete o nervo óptico. O nervo do olho, então. O nervo dentro do olho. É o nervo óptico. É o nervo que transmite as informações que o olho capta do meio exterior para o cérebro. E o que causa essa degeneração? Qual a relação disso com a elevação da pressão dentro do olho? A pressão intraocular é o maior fator de risco do glaucoma. Normalmente, a pessoa com a pressão ocular elevada pode desenvolver. Normalmente, desenvolve o glaucoma. Por isso que a gente hoje controla a pressão ocular com muito mais rigor. E essa elevação da pressão intraocular nada tem a ver com a hipertensão arterial, não é isso? Não, não tem a ver com a hipertensão arterial. Que muita gente confunde também, né? É, pressão ocular não tem nada a ver com pressão arterial elevada. Às vezes, a pessoa tem uma hipertensão arterial e não tem pressão ocular elevada. E existem vários tipos de glaucoma, né? Mas o principal, digamos, o que atinge o maior número de pessoas, né? É o glaucoma crônico, que corresponde aí a 80% mais ou menos dos casos. Quais são as características desse tipo de glaucoma? Eu vou dar uma explicaçãozinha rápida para você. Por favor. A gente classifica os glaucomas... Temos várias maneiras de classificar o glaucoma. A gente pode classificá-lo como glaucoma primário, de ângulo aberto, glaucoma primário, de ângulo fechado. Ou a gente pode classificá-lo em glaucoma crônico e glaucoma agudo, ou glaucoma de ângulo fechado e glaucoma de ângulo aberto. E o que é mais importante para o público levo entender sobre esse glaucoma? É, o mais importante saber que o mais comum, como você disse, é o glaucoma primário de ângulo aberto. É o glaucoma crônico. Esse é o mais comum. O glaucoma agudo é mais raro. E quando acontece, o paciente é vítima de uma dor insuportável, lancinante, com outros sintomas. E é mais... não é tão comum. O mais comum é o glaucoma crônico, simples. E os dois estão relacionados a essa elevação da pressão intraocular, certo? Estão relacionados. Vamos dar uma olhadinha. A gente separou aqui alguns fatores de risco para o caso do glaucoma crônico. Eu queria até que você explicasse para a gente se isso vale para os outros tipos de glaucoma ou não. Vamos lá. O primeiro desses fatores de risco é ter idade acima dos 40 anos. Eu até trocaria. O primeiro fator de risco seria a pressão intraocular. O segundo fator de risco pode ser a idade acima dos 40 anos. É mais comum na idade acima dos 40 anos. Na cor negra o que a gente vê é o seguinte, que o glaucoma acomete muito mais as pessoas negras do que as pessoas brancas ou asiáticas. E o pior é que ele leva a população negra, grande parte, fica cega. E tem alguma explicação para isso? Quer dizer, parece que o glaucoma é mais agressivo nesses casos? É mais agressivo, agora não tem ainda uma explicação para isso. Certo. Pacientes com miopia alta... Acima dos 6 graus, como a gente colocou ali. É, mas até mais, até, podem desenvolver glaucoma com mais facilidade. Certo. Estaria relacionado à espessura da córnea. O diabetes. Diabetes, também pode, o paciente com diabetes, o diabetes é um fator de risco, pode desenvolver glaucoma. E traumas ou doenças oculares, infecções oculares, traumatismos oculares, podem desenvolver glaucoma. E esses fatores de risco, Misael, eles valem para esse glaucoma que a gente está chamando do glaucoma crônico? E também para esse glaucoma agudo ou não? O trauma ou a doença ocular é mais comum no glaucoma agudo. Certo, que é esse glaucoma que a gente pode dizer que existe uma crise, né? Um pico da doença, do problema, né? É, mais comum. Que acontece de repente. Exato. E o glaucoma, a gente pode dizer que é uma doença silenciosa? Ele vai aumentando, o problema vai ficando mais grave aos pouquinhos? Em alguns casos, é. Na maioria das vezes, é. A epidemiologia do glaucoma mostra para a gente que é a segunda maior causa de cegueira do mundo. Segunda maior causa. Em torno de hoje, está contabilizado em torno de 67 milhões de pessoas com glaucoma. É, eu vi no site do Ministério da Saúde que no Brasil é a terceira causa de cegueira. Então é bastante importante. No Brasil é a terceira. No Brasil a primeira causa de cegueira é a diabetes. No Brasil é a terceira. Isso. E no mundo, em torno de 67 milhões de pessoas com glaucoma. Dessas, 10% são cegas dos dois olhos. Então é um negócio gravíssimo, né? E o mais grave é porque ela inicialmente não tem sintomas, né? Em alguns casos, nada. Em alguns casos, a pessoa não sabe que tem glaucoma. Só vai saber, às vezes, quando vai um oftalmologista e o médico diz para ele, olha, você já perdeu uma parte da sua acuidade visual, já perdeu uma parte do seu campo visual. É gravíssimo. Porque, na verdade, a pessoa vai perder, não é a visão central, ela está perdendo a visão lateral, até perder a visão central. A gente tem até uma imagem que pode representar essa perda de visão. Olha lá, a perda que acontece é, então, dessa visão periférica, né? Que está ali no entorno. Então é assim que uma pessoa com glaucoma já avançado começa a enxergar as coisas, né? Exatamente. Foi excepcional essa imagem aí, porque realmente é assim que ela vai. Até mais tubular. A gente costuma dizer assim, mais fechada. Então, ficando ainda com o foco de luz ali no meio, menorzinho, né? A gente diz que é como se você olhasse através de um cano. Mas muita gente não deve se dar conta disso, né? De que essa perda está acontecendo. Algumas pessoas só vão notar que não está enxergando do lado. Começa a andar na rua e bater nas pessoas. Certo. Agora, a gente tem também o glaucoma secundário, né? Que normalmente acontece após algum evento. Que eventos são esses? Que problemas são esses que podem gerar esse glaucoma secundário? Olha, um glaucoma secundário comum que a gente tem é o glaucoma neovascular do paciente com diabetes. Há um aumento dos vasos anormais na retina e eles vêm para frente do olho e obstruem o canal de drenagem do moracoso, levando a um glaucoma chamado glaucoma neovascular. Que é uma entidade muito grave. Certo. E que outros problemas e eventos podem levar? Traumatismo, por exemplo. Traumatismo, a pessoa leva uma pancada no olho e desloca o cristalino. Pode dar glaucoma. Certo. Infecções do olho que atingem a íris ou a parte do olho mais interna, que é o corpo ciliar. Isso pode levar ao glaucoma. E existe também o glaucoma congênito, quer dizer, são bebês que já nascem com o problema. Fala um pouquinho sobre esse tipo de glaucoma. E 75% dessas crianças... Quanto? 75% das crianças com glaucoma congênito atingem os dois olhos. Não tem ainda uma causa específica, mas parece que é uma doença hereditária. Hereditária? Então, normalmente há casos na família. Normalmente há casos e está sendo pesquisado, já se identificaram alguns genes que tenham ligação com glaucoma. É uma entidade grave e é cirúrgica assim que se diagnostica. Normalmente a criança que nasce com glaucoma congênito, nasce com uma córnea bem grande chamada de megalocórnea, esbranquiçada e é cirúrgica. Se nasceu, se opera. Então, normalmente esse problema já é diagnosticado ali um pouco após o nascimento. Às vezes ele se desenvolve com o tempo, mas é mais comum no nascimento. E quais são as chances dessa criança que já nasce com esse problema tão grave? As chances são reduzidas. Normalmente leva à perda da visão total? Normalmente leva à perda da visão. Nossa, e não tem nenhuma forma de prevenção, já que não se conhecem as causas específicas. Não tem como você prevenir, porque a pessoa já nasce com isso. Claro. E voltando um pouquinho então ao glaucoma agudo, que a gente já falou, que é esse que vem... Uma dor forte. Isso. Eu queria que você falasse dos sintomas, que a gente ainda não tratou tão especificamente. Eu vou explicar para você por que agudo é mais ou menos o seguinte. Nós temos a córnea, assim, e a íris. Aqui é o chamado ângulo córneo escleral. Quando esse ângulo fecha, obstrui, não drena o moracoso de dentro do olho. Que seria um líquido que existe ali dentro do olho. O moracoso é um líquido fabricado em uma determinada entidade anatômica do olho, chamado corpo ciliar, e esse líquido é frequentemente fabricado. É em torno de 2 microlitros por minuto. Então, esse líquido, que é composto de 99,6% de água e o resto de eletrólito, é chamado de moracoso. É transparente. E ele, mais ou menos, mantém a pressão do olho, mantém a forma. Ele é fabricado e drenado continuamente. Quando é impedida a drenagem dele, por algum motivo, a pressão sobe muito dentro do interior do olho, e aí é o que se chama de glaucoma agudo. Uma das causas, por exemplo, numa infecção, você fazer um glaucoma agudo, é quando a íris tem um espaço no meio chamado pupila, quando a pupila se cola todinha no cristalino, fazendo uma sinequia, cola. Então, o aquoso não tem como passar de trás para frente para ser drenado. Então, a pressão dentro do olho aumenta muito grande. Vai a valores altos, 50, 60 milímetros de mercúrio. E a dor é lancinante. Este é o principal sintoma do glaucoma agudo, a dor. E é uma dor o quê? Dentro do olho? Dentro do olho, com repercussão em toda a cabeça. Então, isso é uma indicação, uma dica, para se alguém estiver sentindo algum tipo de dor desse tipo, dentro do olho, deve procurar urgentemente um atendimento. Urgentemente um serviço de pronto-socorro. Há risco se ele não procurar urgentemente esse serviço, Misael? Há risco de perder a visão. E ele procurando, as chances já são melhores. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre como é possível descobrir que você tem um glaucoma, como é que é o tratamento, enfim, e quais são os recursos que existem para você controlar o problema do glaucoma. A gente volta já já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre o glaucoma com o oftalmologista Misael Augusto Pinto. Misael, a gente já falou um pouco sobre todos os tipos de glaucoma que existem. Agora, como é que é possível diagnosticar o problema? Como é que é possível alguém descobrir que tem glaucoma? Pelo exame oftalmológico. Esse exame comum que a gente faz rotineiramente? É, o exame comum, rotineiramente, que você deve fazer com o oftalmologista. Nesse exame, onde você mede a pressão intraocular e faz o fundo de olho, você tem 100% de chance de diagnosticar um glaucoma. Quer dizer, eu não preciso dizer para o meu oftalmologista que eu quero saber se eu tenho glaucoma, que eu preciso de um exame. Ele vai fazer, mesmo que eu tenha menos de 40 anos? Vai, faz, existe o glaucoma juvenil, né? Glaucoma juvenil, mais um tipo que atinge o quê? Então, ele joga... Uma faixa etária de 15, 14, 13 anos. E é do tipo crônico também? Crônico também. Mas tem causa? Tem alguma explicação? Nenhuma causa, né? E com que frequência a gente deve ir ao oftalmologista? Olha, a consulta oftalmológica deve ser feita anualmente. Anualmente você devia ao oftalmologista medir a pressão intraocular. Se você tem fator de risco, às vezes até mais assiduamente. Mas anualmente é o ideal para se ter um diagnóstico do glaucoma. Isso a vida toda, né? Isso desde criancinha? Desde criança. Hoje em dia a gente faz em criança recém-nascida, né? E aí tem que continuar consultando... Começando pelo famoso reflexo vermelho, o teste do olhinho, né? O teste do olhinho ele vai diagnosticar o... Ajuda a doenças da retina. Mas aí a gente já dilata a pupila para ver e a gente consegue ver o fundo de olho. Certo. Então já serve também para diagnosticar o glaucoma. Para ajuda. E quando a gente fala de tratamento, quais são as opções? Qual a importância aí do colírio? Qual o papel do colírio que é o medicamento em forma de colírio, né? Que serve para controlar esse glaucoma? A primeira... O primeiro tratamento que a gente usa é... Desde que não seja um glaucoma agudo, é o colírio. Existem vários tipos de colírio, várias maneiras de ação do colírio. Mas então são vários medicamentos, várias substâncias em forma de colírio, né? Exato. Vários tipos. Isso. A gente vai usar uma substância que seja de acordo com aquele tipo de glaucoma. Entendeu? Então varia, né? Varia. Depende do seu tipo de glaucoma para você saber que tipo de colírio você vai usar. Exatamente. Antigamente, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente só tinha um colírio que se tratava com glaucoma, que era a pilocarpina. Hoje a gente quase nem usa a pilocarpina mais. Está mais evoluído já, essa questão está mais evoluída. Hoje a gente já tem 5 ou 6 tipos de colírios diferentes. E qual a intenção, qual o objetivo principal do uso desse colírio? É diminuir a pressão intraocular? Baixar a pressão intraocular. Esse é o principal objetivo. E ele vai ter que ser usado pela vida toda? Como você toma remédio para hipertensão arterial, você tem que pingar seu colírio para pressão alta a vida inteira. Certo. E você falou que no caso do agudo, não. No caso do glaucoma agudo, a gente não usa o colírio. No caso do glaucoma agudo, a gente usa uma substância para abaixar a pressão. Você coloca na veia do paciente uma substância para abaixar a pressão. Porque tem que ser uma ação rápida. Rápida, que é o manitol. E num segundo momento você parte para a cirurgia. Ou com laser, ou cirurgia mesmo abrindo o olho. Porque no caso para ele o colírio já não tem... Não tem, não resolve. Não tem indicação, né? E também tem casos em que a pessoa tem o glaucoma crônico, né? Mas o colírio não é eficaz. Enfim, não apresenta resultados, não é isso? Aí a pessoa está pingando o colírio e a gente já testou vários tipos de colírio e não resolveu o problema. Como é que a gente faz? A gente pode, dependendo do tipo do glaucoma, partir para fazer uma aplicação de laser. O que seria essa aplicação de laser? É fazer uma... Você fazer uma fotocoagulação no ângulo de drenagem do paciente. Quer dizer, mais um tratamento aí, mas através do laser. Isso. Também com o objetivo de diminuir essa pressão? Não. Já é outra coisa. De abrir a malha de drenagem do acoso. Quer dizer, já que o colírio não funcionou, você tem uma outra ação aí. Essa é a tentativa. Uma outra tentativa. Se não funcionar, aí você parte para a cirurgia. Certo. A gente vai falar de cirurgia daqui a pouquinho, mas agora a gente tem aqui um vídeo que vai mostrar a forma correta, né, Misael, de se aplicar o colírio. Porque tem muita gente que não aplica da forma correta. E ele é fundamental para esse controle da pressão intraocular em quem tem glaucoma. Vamos dar uma olhadinha. Higienize bem as mãos. Incline a cabeça para trás e olhe para cima. Abaixe delicadamente a pálpebra inferior, formando uma bolsa. E aplique uma única gota do colírio diretamente nesta região. Após pingar o colírio, feche o olho por cerca de um minuto, bloqueando o canal lacrimal com o dedo indicador. Perfeito. Então essa é a forma correta de colocar o colírio, né? Porque a gente tem, quem não tem o glaucoma, enfim, que usa eventualmente o colírio, já coloca direto ali na pupila, no globo ocular. É, e tem pessoas que já acham que pode pingar com o olho fechado no cantinho do olho. Isso. E abrir o olho nisso, o colírio já escorreu todo pela face. Existem colírios com preços altíssimos. Esses de glaucoma, né? De glaucoma. Tem uns análogos da prostaglandina que custam, sei lá, em torno de 100 reais. Um frasquinho com 3 mililitros. Que dura quanto tempo? Dura um mês, exatamente. Porque ele é feito para você usar uma vez por dia. Eu até brincava com um dono, com um representante de laboratório, que se você pegar 5 litros desse colírio, você compra uma xeroqui. É verdade. Pois é, e como é que as pessoas que não têm condições de comprar esse colírio, como é que elas fazem? Existe um programa, né? É, tem um programa do governo que parece que esse... Bom, já surgiram, como surgiram vários outros colírios no mercado, o preço do colírio está abaixando. Fora o fato de existir um programa do governo em que ele coloca, parece que distribui para as pessoas com glaucoma colírios para tratamento. É fundamental, né? E também o governo federal, também, o farmácia popular, ele também incluiu, né, recentemente, um tipo de colírio. É, parece que tem já um tipo na farmácia popular com preço, assim, muito bom. Exatamente, porque é um programa do governo que garante esses medicamentos com até 90% de desconto. Então, quem tem glaucoma já pode recorrer a essas farmácias, né, que fazem parte, que estão incluídas no programa, para ter o seu colírio aí num preço mais baixo, né? E falando um pouquinho mais também de rede pública, os dados de 2011 mostram que são mais de 2 mil unidades de saúde, enfim, centros onde é possível você tratar, você cuidar do seu glaucoma. Então, acho que a população está bem coberta nesse sentido, né? É só procurar uma unidade de saúde para poder fazer o diagnóstico e poder receber o tratamento adequado, né? Esse diagnóstico pode ser feito, inclusive, num posto de saúde, né, para deixar para os hospitais, que são referência no tratamento, a parte mais difícil, que é o laser ou então a cirurgia. Que é, inclusive, o caso do Hospital Federal da Lagoa, né, que é um centro de referência. E a gente tem um vídeo aqui sobre esse hospital para vocês darem uma olhadinha. Vamos ver. Eu fiz cirurgia agora no dia 9, dia 10 me deram volta. Voltei sexta-feira, me examinaram, voltei hoje e estou me sentindo bem. O seu genio do Araújo, ele foi operado, né, a gente fez uma cirurgia combinada nele, catarata e glaucoma, porque ele tinha catarata e glaucoma avançado nos dois olhos. Então, a gente optou por fazer num tempo cirúrgico as duas cirurgias. A cirurgia do glaucoma é uma cirurgia em que a gente faz uma fístula no olho para adrenar o excesso de líquido que está aumentando a pressão intracular. Ele tinha um glaucoma avançado nos dois olhos, que foi diagnosticado previamente, mas a gente recebe ele de forma referenciada. Então, a gente não dá para saber se ele foi diagnosticado tardiamente ou precocemente com glaucoma. O fato é que o glaucoma é uma doença crônica e quando a gente não consegue o controle clínico, a gente tem que partir para a cirurgia, criar uma fístula, como eu falei, para adrenar esse humor aquoso. A gente recebe aqui pacientes, normalmente, os glaucomas que a gente recebe aqui são sempre glaucomas avançados que não conseguiram tratamento clínico em outro lugar. Então, aqui a gente dá uma solução ou tenta dar uma solução, né, e consegue, na maioria, na grande maioria das vezes, para essas pessoas, né, se não a cura, mas pelo menos a gente consegue tratar e acompanhar esses casos mais graves aí de doenças oculares. A gente tem todos os aparelhos hoje necessários para fazer todo tipo de diagnóstico e cirurgia intracular e cirurgia também externa do olho, quer dizer, hoje o serviço está bem equipado. Espero colher a minha visão e sair aí dando panto a pé nas bolas, chutando tudo. Tá aí, o Hospital da Lagoa, eu tenho números aqui de janeiro a abril de 2012, né, foram quase 650 atendimentos para pacientes com glaucoma e quase 60 cirurgias também de glaucoma. E a cirurgia, como você estava falando, é aí o último recurso, digamos, né? Essa é a cirurgia mais interessante que tem, a gente chama de cirurgia tríplice, porque você abre um pequeno, uma pequena, um pequeno buraquinho, uma pequena incisão na córnea, você faz a cirurgia do glaucoma primeiro, faz a fístula, que o glaucoma é uma cirurgia fistulizante, depois você abre uma incisãozinha na córnea, pequena, 3 milímetros, faz a cirurgia da catarata com faco emulsificador. É porque ele tinha os dois problemas, né? Exato, você emulsifica o cristalino, a catarata e aspira, né? E depois você injeta uma lente dobrável dentro do olho, aí essa lente se desenrola e fica na posição. E como é que é a recuperação desses pacientes? Ela é rápida? Olha, o mais interessante é que antigamente o paciente internava para fazer uma cirurgia dessa e ficava 5, 6 dias internado. Hoje ele vai a pé para o hospital, faz a cirurgia e vai para casa na mesma hora. E a recuperação com 20 dias ele está tranquilo. E como é que é isso? Um paciente que já tenha perdido um pouco dessa visão periférica, ele recupera ou não? Só estaciona? Não recupera ou não recupera, porque você lesa as células retinianas. E célula nervosa, as células retinianas são células nervosas, elas não têm regeneração. Então, na verdade, ela estaciona a doença, essa cirurgia? Pode estacionar a doença. Mas as chances são grandes de que isso aconteça? Olha, é uma cirurgia bonita, não é muito difícil de fazer. E agora, pode às vezes não dar certo, porque você cria uma fístula e essa fístula com o tempo pode fechar e você tem que refazê-la. Mas existe aí uma porcentagem que a gente possa trazer para essas... Não, agora eu não tenho essa estatística presente. Certo, mas há uma boa chance, digamos, para que tudo ocorra bem. Há uma boa chance, a gente usa medicamentos para que isso não ocorra. Tá certo, Mizar. A gente chegou aqui ao finalzinho do programa. Muito obrigada pela sua presença. De nada. Foi um prazer te receber aqui. Prazer, foi todo meu. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui. Eu vou ficar esperando a sua participação. Qual tema você gostaria de ver sendo tratado aqui no Ligado em Saúde? Escreva para a gente para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então, ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o nosso site canalsaude.fiocruz.br para conhecer toda a nossa programação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.